E aí, turma boa! Voltei! No vídeo de hoje, eu vim ensinar a fazer essa linda tiara para o carnaval. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou deixar aqui nos cards uma playlist de tiara pra vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. Se você é novo aqui no canal, não vai embora sem se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero no meu Instagram. E se você fizer uma tiara igual a minha, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Minha folhagem veio um pouco amassada. Então, começo passando o secador na temperatura quente, tanto de um lado quanto do outro. Depois, coloco um caderno em cima para alinhar a folha. Pego cola branca com um pincel e vou passando em toda a folhagem. Aplico tanto na frente quanto no verso. Depois, pego um potinho com glitter e com a ajuda de uma colher, eu vou jogando em cima dessas folhagens e dou batidinhas para tirar o excesso. Também vou fazer o mesmo com outras folhagens menores do próprio buquê de flores. Passo cola e aplico glitter por cima. Começo a posicionar o enforca-gato na tiara. Eu coloco a pontinha por baixo da tiara, encaixo e aperto. Vou sempre posicionando uma bem ao lado da outra. Repito esse processo por 25 vezes. No enforca-gato do meio da tiara, eu faço uma marcação de 10 centímetros. Depois, ao lado, eu marco 4 enforca-gatos com 9 centímetros. Depois, 4 com 8 e 4 com 7 centímetros. Faço um corte na diagonal, depois outro, para meu enforca-gato ficar com uma pontinha em cima. Repito o mesmo processo em todos. Com a ajuda do pincel, aplico cola no enforca-gato, tanto na frente quanto no verso. Faço a aplicação do glitter e dou batidinhas para tirar o excesso. Repito o processo em todos. Começo a fazer a colagem das folhas maiores. Então, posiciono ela no lugar que eu quero. Depois, venho dando pinguinhos de cola para fixar bem. Retiro as flores do galho. Corto o excesso. Aplico cola. Deixo a flor bem em pézinha e virada para fora. Repito esse processo com todas. Corto o excesso. Aplico cola e posiciono na tiara. Aplico um pouco de cola quando necessário para fixar ela bem. E vou repetindo o processo de cortar o excesso da flor, passar cola e posicionar no lugar que eu quero. Comprei esse galho com glitter. Corto todos os enfeites dele. Como eu já falei, eu sempre começo posicionando as folhas maiores. Então, passo cola e posiciono no lugar. E eu vou intercalando entre folhagem verde do próprio galho das flores com as folhagens de glitter. Tanto as que fiz como as que eu comprei. E o processo é sempre o mesmo. Posicionar as folhagens maiores. E depois eu coloco as médias e por último as menores. Repito o mesmo processo do outro lado. Começando com as folhagens maiores. Depois as médias. E por último as menores. O processo é sempre o mesmo. Passo cola na ponta e posiciono entrando e escondendo por trás da florzinha. Dobro a borboleta ao meio. Passo cola e posiciono ela no lugar que eu quero. No meio decidi posicionar apenas as folhagens medianas e os adereços menores. Passo cola e aplico escondendo por trás das flores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto